...a uma outra proposta, que é o 1185P1. Esta proposta parece-nos que contém uma gralha, que é apenas um erro da tilografia, e a nós parece-nos que, salvo o melhor juízo, onde se lê 2016, deverá ler-se 2010. Esta proposta pretende assegurar a introdução no Orçamento de Estado para 2010 das verbas devidas aos municípios dos Açores e da Madeira, a título de IRS, em conformidade, aliás, com a Lei 2.2007. Mas também pretende proceder à regularização das verbas que se encontram em dívida por parte do Governo desde março de 2009. Estas duas questões foram, por nós, levantadas aqui, durante a discussão na Generalidade do Orçamento de Estado para 2010, e confrontamos até o Sr. Ministro das Finanças com estas duas questões. E o Sr. Ministro das Finanças disse-nos, aqui no plenário, que essas verbas devidas aos municípios dos Açores e da Madeira, relativas a 2010, estavam inscritas na proposta de lei do Orçamento de Estado. E quando nós dizíamos que o Governo deixou de transferir, desde março de 2009, as verbas devidas para esses municípios, o Sr. Ministro disse-nos aqui no plenário que não havia atraso nenhum por parte do Governo. Mas esta proposta de alteração, que é subscrita por todos os grupos parlamentares que fazem parte da Comissão de Orçamento e Finanças, e, portanto, também pelo Partido Socialista, vem exatamente mostrar que nós tínhamos razão. Ou seja, as verbas para os municípios dos Açores e da Madeira, a título de IRS para 2010, não constam, de facto, na proposta apresentada pelo Governo. E, por outro lado, o Governo, de facto, deixou de proceder às transferências relativas a 2009 a estes mesmos municípios. E, portanto, esta proposta de alteração permite-nos tirar duas conclusões. A primeira é que ninguém acreditou naquilo que o Sr. Ministro disse neste plenário, na discussão da Generalidade, a este propósito. E a segunda é que, ao contrário do que neste plenário foi afirmado pelo Sr. Primeiro-Ministro, durante a discussão na Generalidade, a proposta de lei apresentada pelo Governo não estava, de facto, a cumprir a Lei das Finanças Locais. Obrigado.